Bom dia Pernambuco, já são 10 horas e 28 pela manhã de hoje Estou aqui a TVWS no ar, mas informação aí que eu recebi Pelos moradores e demais zona rural do município da cidade de Serrita O pessoal está com dificuldade para vir acesso até a cidade de Serrita Neste momento devido a chuva, esta passagem molhada aqui Eu vou mostrar para vocês o problemão, o trator já passou aqui Mas estão pedindo de novo, fizeram serviço ceboso, problema estaca zero E queremos isso aqui consertado de hoje para amanhã Porque vocês estão dormindo, então quero que vocês acordem e façam o serviço direito Porque aqui está o serviço ceboso, então vamos lá Mostrando para você aqui a situação desta passagem molhada Que recebi hoje pela população de Serrita Os moradores reclamando E está gente, a zona rural está um problema estaca zero E tem outro que está terrível, pior do que isso Então para quem vem daqui do Figueiredo, que vai para outros sítios aí para cima Está passando com maior dificuldade, olha as barreiras Os buracos aqui, tudo fundo Aqui você está vendo que é uma passagem molhada, um riacho Deve eles fazerem de ponta a ponta Uma ponte bem feita aqui Se não quiser fazer ponta, se não quiser ponte baixa Levante e faça alto, uma ponte alta que a água passe por baixo e os carros por cima Para a gente não estar passando dentro d'água nem enchente mais aqui A coisa tem que ser bem feita e caprichada, não desse jeito aqui Está horrível essa passagem molhada aqui, essa situação aqui Dessa estrada Então vou mostrar para vocês Todo problema, as motos passando aqui Cheio de barreira, de buraco Não dá, não dá gente, não dá não Desse jeito assim não dá Então, chamando para vocês Tomar as providências aí e começar a trabalhar, gente Vocês parecem que não tem interesse A gente tem que ter interesse, força de vontade Se não tiver interesse, as coisas não vai para frente não Como é que o Brasil funciona desse jeito Só que eu já expliquei a vocês Já estou cansado de falar isso Já pedi, já falei A gente tem que trabalhar, não pode baixar a cabeça Olha só o resultado É triste né gente, é triste isso aqui Aí, vamos na ponte A ponte que já vem há mais De bem uns 20 anos ou 30 Que já foi feita aqui Olha o estrago dela, olha o estrago O estrago é o resultado Isso é ponte, mas Se você passar as molhadas Está toda afundada, buraco no meio Danificado já, botaram foi terra Tapando ali no meio Tudo acabado Os ferros aparecendo aqui de concreto De cimento com concreto Aqui, as manilhas Aqui tem até coisa ali embaixo E aqui os ferros Como está da finura de um dedo Isso é ferro de cibutar Só que era para ser um ferro mais grosso Olha o resultado aqui Aqui já caiu aqui embaixo Está toda quebrada a ponte Já cimento aqui com Areia e pedra Já foi tudo danificado Aqui para baixo Só mostrar para vocês Como está danificado aí Todo quebrado A manilha lá Só tem um bueirão E é só um pedaço de ponte também Não está de ponta a ponta Completo que era para ser E isso não era para ser desse jeito não A passagem molhada que eu queria que seja Era diferente Era para ser uma ponte De que isso aqui De que essa burrice aqui Essa porcaria aqui Não está servindo de nada isso aqui Está interrompendo Então a gente queria que fizesse a ponte Para a água passar por baixo E os carros por cima A gente de pés De carro e moto caminhando Que é isso Olha o tanto de buraco aqui Olha o tanto que afundou Olha a finura desse ferro gente Olha o ferro A finura mais fina do que um dedo Isso aqui é serviço Cebosa Aqui não foi serviço de engenheiro não Pensa no serviço de porcaria Então a gente está pedindo Que vocês tomem as providências E queremos ver isso aqui feito A população daqui está pedindo De Serrita E da zona rural De quem passa aqui Quem mora no incite aqui para cima Meio mundo de zona rural aí Que dá acesso Essa estrada que passa por aqui Está sentindo as dificuldades Os problemas Da estrada cheia de buraco Quebrando carro aí Quebrando mola Danificando o carro todinho Às vezes até amassa O caso desses buracos Então TV WS no ar Está aí Os vídeos As informações E espero A resposta De vocês Então É Um bom dia A todos vocês E quero ver esse problema Estaca zero resolvido Quero ver Vou esperar aguardar A resposta do povo E vamos ver se vocês vieram Pelo menos fazer o serviço direito aqui Tapar Esse buracaria E quando entrar seca aí Começar a fazer É a ponta aqui Passar de molhada Mas não É começar a trabalhar E fazer a ponta Vamos ver se pelo menos faz isso aí E demais coisa E etc E um bom dia A todos vocês A todos vocês TV WS No ar Fui E aí E aí E aí Obrigado.